Mais coisa aí, tipo não? Minha arma não pode nem nem ter. Se ele não for a fruta, ele for a fruta e vai virar. Eu acho que é prato. Se ele não desceu. Se ele não for a fruta, ele for a fruta. Se ele não for a fruta, ele for a fruta. Se ele não for a fruta, ele for a fruta.